Sim, eu acho, mano, que nos jogos o cara não aparece, porque eu acho que o criador tá aguardando ele pro final, assim, da saga, tá ligado? É, eu também acho. Mas assim, eu acho que essa saga vai durar muito ainda, véi. O cara não tá vindo terminar, não. Pois é, aí, tipo, fica por isso aí, aí o William Nefton aparece lá, nessa... Não, olha só como é que é. Tipo, o cara vai lá salvar ela da Foxy, né, que tava lá querendo atacar ela lá na piscina de bolinha, inclusive lembrou o nome. O que é aquela, mano? Ah tá, um esqueleto com armadura pra você criar uma vaca em pé, véi. Nossa! Minecraft, depois das três da manhã. Não, não, jogamos Minecraft às três da manhã, vaca em pé. Aí, aí, pois é, tipo, depois disso daí, ele salva ela da Foxy, do Foxy, sei lá. Aí, tipo, cara, do nada eles se separam, entendeu? Tipo, o Mike some pra um canto e a menina vai pra outro, não sei como. Acho que tinha uma cena ali que eles cortaram e meio que ficou ruim, entendeu? No trabalho final, entendeu? Tinha uma cena ali que mostrava o porquê que eles se separavam. Se separavam, né? A irmã dele e o Mike, entendeu? Porque do nada ele aparece em outro canto, assim, escuro. Aí aparece o William Nefton. Acho que... É, às vezes... O escurinho aí eu vim te comer por trás. Tipo isso, né? É isso que é a tradução, né? De I always call you back. Peraí, acho que não é não, pô. Acho que sim, mano. Fiz três anos de asma. Asma, aquele leão lá do... Esquíssimo. Pô, tem uns três zumbis aqui, velho. Só isso. Mais um veio por de trás. Olha, olha, olha. Olha ali, ele tá de meia calça, olha ali, ó. Tô vendo. Tá vendo? Tô achando ele gostoso. Toma, assim que faz também. Porra, eu também tinha metade da vida já, burra. Porra nenhuma. Vai roubar a frega dos outros, vai. Mano, o cara falou que nem como se ele... Como se ele tivesse abrindo uma garrafa e o outro abrisse. Ele dizia, ah, eu já afrouxei. Cara, o negocinho. Ó, vem dormir aí que eu tô afim de pegar a árvore ali da parte do Mike. Só porque é uma vaca em pé, é verdade. Cara, eu teria muito medo se eu visse uma vaca em pé. Põe duas patas assim, um animal claramente quadrúpede. De pé. Então o cara tem medo. O cara tem medo do segredo dos animais. Não, não, aí é uma animação. Não, mas eu tenho medo do Maçã do Filme, que eles entram lá no quarto do garoto. Aí eles poderiam fazer muita coisa, né? Mas eles que decidiram só trolar. Mas assim, tu ser assediado por vacas assim na tua infância é um trauma assim que tu... Né, assim. Ai, desgraçado, me botou fogo. Tem um endermia atrás de puta. Eu não vou olhar pra ele. Não tô pronto pra encarar ele ainda. Existe um episódio de Hora de Aventura que os caras fizeram tudo como Minecraft, mano. Sério? Mano, é muito bom esse episódio aqui. Tipo, eles pegam tudo no universo de Hora de Aventura e fazem tipo como em Minecraft, velho. Eles botam o Enderman. Não tem a Senhora do Trombo e o Porco? O Finn vai lá e ela faz uma tortinha. É, eles fazem uma tortinha como se fosse na Craft Table, assim. A gente põe os itens em cima. Aí o seu porco dá tipo uma carona pro Finn, só que ele com uma vara de pesco e uma senhora na ponta. Porra, eu tô ligado. Esse daí, bicho, é uma referência absurda, assim. Que eu só vim saber quando eu cresci, assim. Porra, tem muitos especiais aí que eu não assisti do Hora de Aventura. Tem o Gather Again, que é muito foda. Tem um especial muito bom da Marceline. E eu preciso essa Jujuba aí se ter dano. É o pior que eu acho que isso é Canon. Isso aí é Canon, com certeza. Com certeza. Não, tem uma piada na série que elas vão entrar na mente do Rei Gelada. Eu acho que você apertou o botão errado. Aí a Jujuba falou, eu nunca aperto o botão errado. Aí, Marceline, é verdade. Nossa, cara, os caras fizeram essa piada de propósito, mano. E foi no Brasil também, cara. Tipo, os caras poderiam muito bem ter censurado. Porque censuraram uma porrada de coisa nesse desenho, entendeu? Mas eles não censuraram. Ah, os caras sabem o que estavam fazendo, mano. A aventura vai começar. Vamos todos juntos viajar com o Finn, Jake, o Rei Gelado e também com a Beth. Quem sabe o Finn que vai ter. Mano, esses episódios, esses, tipo, elementos e as ilhas foram uns arcos, assim, muito legais, velho. De hora de aventura. Ilhas. É, que é aquele arco que o Finn finalmente conhece os outros humanos que estão nas ilhas. E encontra a mãe dele, tá ligado? Pai dele, cuzão? Não, não. Pai dele, cuzão. Ela vai... Ela fala, né? Tipo, ah, teu pai não era tão Zé Mané, assim, tipo... Só tirou teu braço. Pior, cara. Tipo, assim, na... Nesse arco, né? Explica que depois que ele enfrentou o gigante, né? O gigante que protege as ilhas. Ele bateu a cabeça e enlouqueceu, tá ligado? Ele, tipo, ficou sem noção. E, tipo... Aí, o Finn viu que ele tirou o braço dele e disse bem alto. Nossa! Nossa! Ele, será que tá mole ou tá duro? Não sabe. Foi o que ela disse. Ela não sabia se tava mole ou se tava duro. Billy! Ele derrotou um urso! Billy! Mano, o episódio que o Billy aparece é muito foda. Ele morre. Ele morre cabisbaixa, assim. Ah, vocês salvaram ela. A princesa magia. Ela já deve tá morta. Billy, eu sou teu fã. Aí, eu... O Billy fala... Quando eu era mais novo, eu também tinha um cachorro mágico. Quem era o Billy, né? O Billy era um herói muito foda. Tipo, um gigante sem um herói. Tipo, ele era... Ele era azulzão e tinha... Sete dedos, se não me engano. Era um smurf, só que grande. Exato. Ele era o Borali. Caramba! Não, mas ele derrotou o Lich uma vez. Aí, depois, o Lich conseguiu matar ele, né? Mas isso é do Hora de Aventura. Hora de Aventura mesmo. Porque, tipo, no episódio que aparece o Billy, né? A primeira vez, aparece o Lich. E aí? Aí, o Lich mata ele por vingança, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Meia-noite, hein? Hoje é dia primeiro, que passou do Halloween. Caramba! Cadê Silent Hill 2? Cadê Silent Hill 2? Nossa! Konami lança Silent Hill 2 no dia 1º de novembro. Nossa! Eu ficaria mais surpreso se fosse... 23,59, assim, é. Eu ia dar um... Nossa! Lá na Steam, Dead. Eles têm página na Steam, já? Chaves, Chaves, Chaves! Tá, tá na Steam. Eu gosto do episódio que... Do 12 Remake? Hã? Do 12 Remake. Tem página na Steam. Tem, 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 tem. É... Eu gosto do episódio que ele mata lá, já atixa o Girafales, pensa que ele matou a Dona Florinda. Eu só matei ela e... Chaves, 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 Chaves! Desculpe, Chaves, mas eu vou mandar entregar a você. Aí o Chaves olha e pergunta, por que, aí o Silmadruga, por que você é um adulto fingindo ser criança, Chaves? Chaves, Nossa! Nossa! Ele virou o Silmadruga na hora, assim. Nossa! Não, é... É aquela... Pegue esse charuto e me dê o Stling. Até hoje eu não entendo. O cara assistiu a coisa mais simples do mundo e não entendeu. Acho que não. O cara é o Chaves, que o Chaves também não entendeu até hoje. Lamentamos, mas você não é o Chaves. Um amigo quer este jogo e não é tu, hein? Que isso, cara? O que que eu... Eu fico ouvindo um barulho de neve, assim, sendo que não tem ninguém do meu lado. Fico ouvindo uns barulhos de bloco, pof. Eu voltei agora aqui pra casa. Tô aqui na... Volto não. Voltei. Agora que eu não sei voltar. Oh! Hum! Como é que é o aldeão gemer? Hum! 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 Hum!